Tava aqui em casa quando eu vi esse pé de caderno, minha filha eu já vi de tudo nessa vida, agora pé de caderno é a primeira vez, então já peguei e corri pro meu quarto. Chegando lá minha filha, já me joguei aí na cama, me ajeitei porque hoje eu vou fazer um desenho bem top, bem legal, que foi você aí de casa que pediu, mas tava difícil, tá? Toda hora eu tava errando. O que pra mim é ruim pro Francisco? Ah minha filha, esse daí gosta de uma bagunça, viu? Amo a bolinha de papel. E hoje eu vou desenhar o Rick Morte, Rick Morte, Rick Morte, eu não sei o nome desse rapaz não, bota aí nos comentários pra me aprender. Já peguei aí minha canetinha permanente e bora começar, nessa hora tem que ter concentração, porque se errar minha filha já era. E confesso pra vocês que esse desenho foi muito simples de fazer, sério, fiz aí os ouvidos, as orelhas e os olhos. Depois eu só limpei todo o rascunho que ficou aí, ó, com a borrachinha bem lindo e chegou a minha hora favorita que vocês já sabem que é a hora de pintar, só que aí vai demorar muito. E no passe de mágica, tcharam, eita como ficou gato. Agora bota aqui nos comentários uma nota de 0 a 10 e gente, por favor, não esqueçam de comentar o nome desse rapaz aí, hein, que eu preciso aprender. Gente, eu amei ele.